Fala aí galera, salve salve, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o G203, o canal não é só meu também, de vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com a Z400, ela que é lá da Kawasaki Master Motos, eles que me convidaram pra fazer o teste ride, já fiz. Fiz inclusive alguns outros vídeos com ela. E meu, sem brincadeira, não tô querendo forçar a barra não. Você pode até discordar de mim, não tem problema nenhum, tá? Eu não sou o dono da razão, não é porque eu tô falando aqui que tem que bater o martelo e falar que é isso mesmo. Vamos deixar aqui bem claro isso. O canal aqui sempre foi aberto a críticas e tal, a elogios. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas pelos testes que eu fiz, só tá faltando mesmo a KTM 390, a Duke, né? 390. Mas, olhando ficha técnica, já dá pra ter uma noção aí pelos vídeos que eu já vi da Duke. Não acho que ela supere a Z400. Já tive MT-03, você sabe muito bem, o canal inclusive começou com uma MT-03. É uma moto que gosto muito. Também gosto da CB500F, é uma moto que andei várias vezes. Então são as três aí que eu me lembro no momento, que é da categoria. Não estou me recordando de alguma outra. E, sinceramente, nenhuma dessas motos, na minha humilde opinião, supera a Z400. E é interessante porque, como é um projeto que veio depois, dessas três outras que eu citei, a Z400. Então ela tinha que vir mesmo, melhor. E aí, o que nós ficamos naquela expectativa, principalmente por parte da Yamaha, que eu acho que a MT-03 é a concorrente mais direta da Z400. E ver o que a Yamaha vai fazer aí pro futuro. Deve vir briga boa por aí. Então ficamos naquela expectativa, né? Do que que a Yamaha vai aprontar. Porque com certeza não vai deixar isso barato no mercado. E é interessante pra nós, como admiradores de moto. Mas o que eu percebi, falando aí a verdade mesmo, é que a Z400, ela está melhor, cara. Ela está melhor. Do que MT-03, está melhor do que CB500ZF, está melhor do que KTM Duke 390. Precisava andar só pra ter certeza. Mas pelo que eu acompanhei nos vídeos aí que eu vi, o desempenho da Duke é bom também. As três aí que eu citei são excelentes motos. Tem as suas características fortes. Tem seus pontos positivos, pontos negativos. Toda moto é assim. Aliás, tudo na vida é assim. Mas hoje, hoje eu não consigo enxergar elas batendo de frente com a Z400. Eu acelerei com ela ali, não pude acelerar o tanto que eu queria, porque a moto está amaciando ainda. Ali quando eu fiz o vídeo de teste ride e review dela. Começou o primeiro a acelerar e a moto estava com 15 km quando eu peguei pra fazer o teste ride. Eu não podia abusar, né galera? Então, eu pedi as informações na Kawasaki, na Master Motos, o que eu podia e não podia fazer. E eu sempre respeito o período de amaciamento com as minhas motos. Não vou desrespeitar com as motos de outras pessoas, né? E nem da concessionária. E o que eu percebo? Que ela está muito forte, desde o torque até a velocidade final. É, eu acelerei um pouco ali, mas já soltei. Tirei a mão. Mas chegou a 770 muito fácil. Sexta marcha ainda. Não vim nem esticando todas as marchas. Até porque tinha o carro na frente e tudo. Deu uma atrapalhada. Mas eu percebi que depois de amaciar, for acelerar pra valer mesmo. Acredito eu que ela passe dos 200. Eu estou falando disso da moto original, tá galera? Não estou nem entrando na questão de colocar um escape esportivo, um filtro de ar esportivo. Fazer um remap. Não estou nem entrando nessa questão. E muitas vezes você não tem necessidade de fazer o remap, viu cara? Eu mesmo na MT-03, só o fato de colocar escape esportivo e filtro de ar esportivo. Meu, o ganho que a moto teve foi impressionante. Já era uma outra moto. Então acredito que com a Z não vai ser muito diferente. Então antes de você sair metendo o remap na moto. A não ser que você queira fazer o acerto, né? Que você vai mudar aí os gráficos de distribuição entre torque e velocidade final da moto. É interessante você fazer o acerto pra ver se não está dando falta em algum ponto. Pra fazer a regulagem. Mas quando você trata de desempenho. Falar, ah, eu quero fazer remap só pra ganhar desempenho. Às vezes você faz o remap à toa. Você gasta seu dinheiro. Pra ter um ganho ali de 2, 3 km a mais na velocidade final. E ainda corre o risco de perder torque. Então às vezes antes... Às vezes não. Compensa você antes de mandar um remap. Faz o teste. Filtro de ar esportivo e escape esportivo. E vê o desempenho da moto. Se você ver que melhorou bastante consideravelmente. Pode ter certeza. Você não vai conseguir muito mais que isso colocando remap. Pode ser ver que piorou a moto. Aí talvez seja a hora de você buscar um remap. Mas focando no assunto aqui, cara. Eu estou impressionado mesmo. Com a Z400. Eu queria mesmo é ter uma oportunidade de andar nela. Com uma rodovia livre, né. Estou testando ela aqui durante a semana, cara. Não... Está bem movimentado, saca. Foram poucos momentos que eu pude acelerar legal. Mas já pude ter uma noção muito bacana. E ela está bem de ciclística. Está legal para fazer curva, saca. Eu acho que se você colocar ela num track day. Deve ser muito interessante também. O desempenho dela vai estar legal. Quem sabe um dia. O Danilo falou que se aparecer uma oportunidade de fazer track day. Com as mãos da Kawasaki. Ele vai me convidar. Vou te cobrar, hein, Danilo. Para fazer um track. Seria legal. Pena que aqui na minha região não tem. O mais próximo vai ficar uns 400km daqui. Que aí seria o... Um lugar ideal para você testar o desempenho e a ciclística da moto. E hoje eu considero... A Kawasaki, a Z400, na categoria, nesse segmento aqui. Dessas cilindradas próximas. Ela é a melhor. Minha humilde opinião. Eu poderia tentar mentir para vocês. Porque eu já tive MT-03. Porque gosta de ser B500F. Mas eu procuro sempre mandar a real aqui no canal. Lembrando que... Tudo bem se você quiser discordar de mim. Tive uma opinião um pouco diferente. Tá? Mas quando eu pego um conjunto todo. E eu falo da ciclística. Com o desempenho, com o torque, com a velocidade final. Com a pegada da moto. Eu acho que... Que nessas questões, o Z400 está sendo superior. E aí, lógico. Não é por causa disso que você deixa de comprar as outras motos. Ah, então eu não posso comprar CB500, nem MT-03. Lógico que não. Porque não é só isso que você usa como critério de compra. Tem que ver disponibilidade de concessionária. Custo de manter. Essas motos. Proposta. O que você quer. Por exemplo. Eu se fosse para pegar uma moto para o dia a dia. Entre Z400 e CB500. Eu pegaria CB500. Porque é uma moto mais econômica. E por ser Honda. Tem um custo de manutenção um pouco mais em conta. Se fosse para o posto para o dia a dia. Agora se fosse para pegar no final de semana. Para representar mesmo. Eu iria dizer 400. Uma comparaçãozinha básica. Que eu estou fazendo para vocês. Agora. Eu já acho. Também a MT-03. Mais interessante. Para pessoas mais altas que eu. Eu tenho 1,80. Para pessoas mais altas. Eu já acho que a MT-03. Fica melhor. Mas tem muitas coisas assim. Para você comparar. Para você analisar certinho. Outra coisa que eu gosto muito nas Kawasaki. É essa embreagem deslizante. Nomezinho difícil para falar. É sempre muito macia. Você só rela na embreagem aqui. Só aquele toquinho. Você percebe ela funcionando muito bem ali. Com todo o conforto do mundo. Com toda a facilidade do mundo também. E olha só. Estou em quarta. Ela já chegou. Está fazendo aqui 19. Km por litro. Nem está maciada ainda. Já deu uma melhorada legal. Considerável. Na média dela. Desde a hora que eu peguei. Tirei. Ela está fazendo 15. Já vou entregar ela aqui. Aqui é o Danilo. Vocês procurem ele. Ele que ajeitou os esquemas. Tudo. Danilo. Obrigadão. Viu cara. E agradecer de verdade mesmo. A moto é fantástica. Fantástica. Não tenho defeito para pôr na moto. Sinceramente. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. Vamos que vamos.